Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui suadinha, mas tá tudo bem. Já comecei o dia fazendo uma caminhada, não fui com chinelo, tá? Eu tava de tênis. Gente, o vídeo de hoje é do jeito que a maioria do canal gosta. Eu vou organizar a casa, eu vou mostrar pra vocês o jeito que tá agora. O jeito que, assim, ficou, né? Porque, como vocês sabem, eu tenho o brechó e eu tô abrindo todos os dias o horário comercial das 9h às 6h. Então, eu não tô conseguindo dar muita conta, assim, da casa. Apesar de terem outros moradores aqui em casa, eles não conseguem se organizar muito bem, né? Então, agora hoje eu parei aqui. Agora é 8h da manhã, eu abro às 9h o brechó, então eu tenho uma hora pra pôr tudo em ordem. Vou tentar. Se caso eu não conseguisse passar um pouquinho do horário, não tem problema. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, gente, ó, esse daqui era onde era o nosso quarto de casal, aqui agora tem um sofá, muitas roupas para guardar que foram lavadas durante a semana e esse daqui é da cama. Então, tá assim, esse short é pra doar e desse lado aqui tem o mini berço também com muitas coisas pra colocar no lugar. Aí tem, aqui são roupas pra pôr pra lavar, aqui é a sala que agora é nosso quarto. Também tá tudo bagunçado, vamos organizar. Aqui são roupas do bebê que eu vou arrumar um lugar pra pôr e aqui é o quarto da Ana Paula. Esse vídeo eu vou até tirar os comentários porque eu sei que muita gente vai me criticar pelo estado que tá essa casa, mas eu não vou receber críticas. Não estou afim, porque é o jeito que chegou e eu vou organizar e eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é tudo roupa pra guardar, aqui é a bagunça da Paulinha, aqui a gente tinha feito uma barraca que eu mostrei pra vocês num vídeo e é isso. Então, vamos começar a limpar e colocar tudo no lugar. Vou tirar algumas coisas, já tem uma sacolinha aqui porque ontem eu já tinha começado a dar uma organizada. Separei algumas Barbies, lápis de cor que tava espalhada, essa aqui é a cozinha que a gente achou, os ursinhos dela, tudo é dentro desse baú. Então, vou organizar. Ali eu já tinha começado a separar roupinha de Barbie, aliás, roupinha de Barbie, roupinha de bonecas e é isso. Essa casinha aqui eu acho que vocês nem chegaram a ver porque eu comprei recentemente. Ela tinha uma, só que tava muito feinha, a gente até pintou ela, mas tava muito feia. Daí eu comprei essa na Shopee e paguei R$80, já veio pintadinha e veio com os móveis brancos. Deixa eu mostrar. Ai, esses móveis aqui, ó, branquinhos. Uma gracinha, ó. Ela já tinha esses marronzinhos e aí veio junto com a casinha esses branquinhos, que eu também tive que montar. Então, é isso, gente. Ai, meu Deus, não dá nem pra andar aqui. Vou pegar o tripé e vou começar a organizar isso tudo. Tchau. 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 Gente, é... Já limpei aqui o baú, né? Passei um aspirador, tirei todos os brinquedos. E eu sempre combino com a Paulinha assim, que ela vai ter a quantidade de brinquedo que cabe aqui e que feche a tampa. Não tava fechando, não sei se vocês perceberam aí no começo do vídeo que eu mostrei. Então, hoje eu vou arrumar, vou dar uma olhada. Eu sempre gosto de fazer essa parte sozinha, porque apesar de eu falar muito pra ela que é importante doar, que é importante, não é sempre que ela entende. E como ela tá na escola e esse quarto precisa ser organizado, então eu mesma vou separar o que eu vejo que ela não brinca e que ela não vai sentir falta. Por que que a Paulinha tem tanta coisa no quarto dela, tantos brinquedos? Pra quem não sabe, o Vinícius, que é o pai dela, meu esposo, trabalha fazendo carreto. E as pessoas jogam muitas coisas fora, dão embora. Muita coisa a gente doa e aí alguns brinquedos ela pega pra ela. E isso é que vai complicando, entendeu? Porque aí vai enchendo o quarto de coisa. Mas aí agora eu vou tirar algumas, dar uma esvaziada, até porque chegou brinquedo novo essa semana, né? Então tem que sair um pouco, sempre falei isso pra ela. Então vou continuar aqui, dar uma acelerada aí pra vocês acompanharem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aí ali no cantinho ficou a casinha da Polly, com os móveis todos que eu achei eu pus aí, depois você tem que arrumar, só do seu jeito ó, aqui tá algumas coisas de material aqui tá só maquiagem, então tem essa abre essa bolsinha tá o restante de toda a maquiagem não é toda não? tá faltando? tem um monte de paleta, eu queria achar ixi, essas daí eu não achei não, e aqui? ixi, o que que é isso? e aqui tem o que? roupinha de barro como você sabe? eu falei outro dia não, mas eu acabei de colocar ah, ontem eu já tinha começado a separar, entendi, fecha fecha e põe no lugar tá, deixa organizado pelo amor de Deus, põe no lugar o que que é isso? chiclete acha? ó, e aqui tem roupa de boneca maior e mais alguns materiais tá, aqui em cima também ficou arrumadinho, ó tudo certinho mãe, mas onde foi parar? ué, como que ela tá suada de ação? mas onde foi parar a minha maquiagem? ué? não faço ideia você não jogou fora? eu não lembro de ter visto aqui no quarto e eu arrumei tudo tudo, tudo todos os cantinhos então é isso, gente não sei depois eu olho pra você vamos falar tchau, então? não, calma gente, eu falei que ia arrumar mais partes da casa mas não deu certo só consegui arrumar aqui mesmo que era muita coisa não é, filha? mãe, o que que é isso aqui, ó? roupa de boneca de boneca do nenê não, mas... bom, gente eu até troquei de roupa tomei um banho, né? que eu fui buscar ela mas é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deu uma organizada no quartinho né, filha? tem muita coisa aqui precisa tirar um pouco logo mais a gente vai transformar esse quartinho numa brinquedoteca acho que eu já comentei mas olha que organização né, ficou bem melhor